Eu já fiz até entrevista com o papai alemão e eu nunca duvidei das paradas que falaram do papai alemão e do mamãe alemã e do Rolf, por exemplo, já falaram que o Rolf foi sacrificado falaram que o Rolf foi sacrificado, falaram que o papai alemão O Brasil está chocado, fala seus comedores de grama já deixa o like se você quer que eu feche essa espelunca de canal, deslike e se você quer pôr o teu nome no quadro, já manda um pix aí a partir de 99 centavos teu nome vai estar escrito no quadro essa live essa noite, às 18 horas, hein Ô câmera, dá o foco aqui, porra Brasil Duas coisas movimentaram a madrugada desse domingo na DeepTube Primeira delas Blusão encontrou com a mamãe alemã Ó, presta, gente, o Rafa Bom, eu vou chegar lá Aí como eu não estava mais lá, o Rolf foi sacrificado Isso aí eu já não acreditei, não sei se acreditei, fiquei meio que em dúvida Mas uma coisa que falaram é que a mamãe alemã tinha abandonado o papai alemão E ido morar na Alemanha, o papai alemão estava morando sozinho E isso eu acreditei, porque dias antes de eu sair da casa do papai alemão para ir para o apartamento com a Thalia O papai alemão falou para mim que a mamãe alemã estava pensando em abandonar ele Que ela ia embora para a Alemanha, morava com a Alemanha com a filha dela E que ia ficar morando só eu e ele sozinho ali na casa Aí eu pensei, fodeu, mano, se o cara já me explora Eu, ele, ele já me explora Morando eu, ele, a mulher dele Se a mulher dele meter o pé e ficar só eu e ele Aí que o cara vai me explorar pra caralho mesmo Fodeu, agora não tem que sair daqui Mas eu acreditei, eu acreditei que a mamãe alemã realmente tinha abandonado o papai alemão E tinha ido embora para a Alemanha e o papai alemão estava sozinho, abandonado Porque ele falou que isso ia acontecer Aí quando comentaram isso na internet, eu falei, caralho, mano, os caras são um rato mesmo, mano Os caras sabem de tudo, mano Ou sei lá, de repente ligaram para a casa do papai alemão Porque todo mundo tem telefone do papai alemão Ou de repente foram lá pessoalmente, conversaram, não sei Mas o meu público é uma perseguição doentinha, mano Meu público é uma perseguição doentinha e não tinha porque duvidar Só que essa semana, quando eu fui comprar a ração do cachorro Eu, voltando para casa, eu vi a mamãe alemã estacionando o carro nela Numa rua aqui na Gróia Pertinho? Aí eu saí correndo Saí correndo para ela não me ver Baixei a cabeça e saí correndo para ela não me ver Pessoal, o blusão saindo correndo quando vê a mamãe alemã É sinal que o blusão está devendo? Vocês acham que o blusão fez algo muito errado para sair lá da casa do papai alemão? Agora, para eu falar em fazer coisa muito errada Vamos falar de um ato que pode ser considerado até um creme Porque você ir na porta da casa de uma pessoa, expor os dados, expor o endereço Esse é um creme que foi o que o Rafão cometeu nessa noite Junto com o profeta da destruição Eles ganharam 200 reais para ir até a mansão do Toguro Chegando lá, Brasil Chegando lá, quando o Toguro ficou sabendo que o Rafão estava lá embaixo Sabe qual foi a primeira coisa que o Toguro falou? Veja só vocês então Ele me acordou, ele me acordou e estava dormindo Me desculpa aí, meu amigo É uma situação, mas está de boa, já me lembro Só tem que lembrar para ver se alguém falava comigo Agora a gente queria ter sido com a ideia Tocando no próprio, cara, eu morava comigo Não, mesmo assim, cara Você entende, você entende a minha história Tipo, não é, eu estou querendo esclarechar Cuidado, tipo, porra O cara me ganha, hein, porra Não, se você for mal, me dá, e tal Eu não sei, vai falar É, mas eu não deixou Não vale que você é essa de porra, mano Não vale que você nem fazer porra Brasil, Rafão foi expulso da Casa Maromba De novo Assim que descobriram, ó, Rafão vai falar agora O áudio está ruim Já era, valeu, irmão, obrigado Mas o senhor fechou, velho Apagaram-se as luzes, velho Apagaram-se as luzes, velho Ninguém saiu Ninguém quis conversar comigo, velho Brasil é o seguinte, ó Toguro pediu para desligar as luzes Fechar as portas de janela E ninguém se misturar com o Rafão lá embaixo Segurança mandou ele rapar fora Ó, rala o peito, meu irmão Nem olha pra trás E vai olhando pro chão Vaza Ele ficou todo sem graça Dando risada Mas, pessoal, isso é coisa séria O que você achou Nesse ato Pecomenoso aí Que o Rafão fez Indo na Casa do Toguro Explanando endereço e tudo Pessoal, o que vocês acham disso? Bulesão Fez alguma coisa muito errada Com papai alemão E mamãe alemã Deixa aqui pra eu saber E quem puder mandar um pix Tá tudo o link aí debaixo Nos comentários e descrição Ajuda porque, pessoal Acabou detergente Não tem como lavar a louça Acabou sabão em pó Não tem como lavar a roupa Acabou sabonete Não tem como lavar o... Acabou sabonete E aí